Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje é sábado e eu já estou aqui no supermercado. Eu vim no supermercado na Holanda porque é mais barato, né? Eu já falei pra vocês várias vezes. Eles vão lá na Bélgica abastecer, né? No posto de gasolina, porque a gasolina lá é mais barata. E a gente vem aqui no supermercado, porque a diferença é gritante, viu? E como eu moro pertinho, né? Não tem, assim, tanta diferença na distância, sabe? E também eu não gasto tanta gasolina pra vir aqui, então compensa bastante. Eu sempre tô aqui. E eu vim nesse supermercado aqui, Jumbo, porque eu gosto do sistema que eles têm. Que é de você pegar um scannerzinho e escanear tudo e já colocar na sacola, sabe? A gente leva sacolas, né? Que eu sempre uso, né? A gente compra uma vez a sacola e sempre reaproveita. E aí, você já pode colocar os produtos que você escaneia na sacola. Então, evita de você ter que colocar na esteira, no caixa e depois ter que colocar na sacola e tirar novamente. Então, me adianta aí um tanto esse sistema e eu acho que facilita a vida. Por isso que eu venho nesse supermercado. E aí, eu decidi mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia. Espero muito que vocês gostem. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá! A sessão que eu mais gosto do supermercado. Olha só que coisa mais linda, gente! E essa aqui é super diferente. Olha que cor mais linda. Nossa, eu fico fascinada, viu? Aí, tem plantinhas também, ó. Essas aqui estão duas por cinco. Eu acho essa aqui tão bonitinha também. Olha que cor mais linda. Olha as orquídeas. Hortências. Não, orquídeas mesmo. Ai, Zen, eu sempre confundo. Olha essa aqui que linda. Ó, eu já escaneei os produtos, né? Que eu coloquei na minha sacola. E aqui está o valor. Direitinho, tá vendo? Agora eu vou pegar mais um cereal. Eu e o Matheus, nós amamos essa pipoca aqui. É de doce e de sal na mesma embalagem. E olha que embalagem linda. É uma delícia, viu? Bom, terminei o que eu tinha que fazer aqui no supermercado. Agora vamos voltar pra casa. E eu quase não mostrei lá no supermercado, porque tem música. E quando tem música, fica difícil pra eu conversar com vocês por causa dos direitos autorais. Mas é isso, vamos pra casa e aí eu vou tirar tudo do carro, guardar as coisas. E aquela ladainha que a gente sabe, né, gente? Que tem que acontecer. Mas, pelo menos, já amenizou bastante eu fazer as coisas aqui, né? Scaneando. Porque eu acho que facilita, viu? A gente fica a mão na roda. Ah, me perguntaram também a respeito, né, de se a pessoa colocar o produto no carrinho, né, na sacola e não escanear. Tem controle. No caixa tem controle e aí tem multa também, tá? Mas, gente, vai também do caráter da pessoa, né? Se ela se disponibiliza a passar por circunstâncias constrangedoras ou se a pessoa quer ter a consciência limpa, né? E dormir de noite. E é isso. Mas tem controle. E é isso. Dá certo esse sistema. Eu aprecio, porque elimina aquele stop, aquele stop, aquela etapa que eu falei pra vocês, né? De ter que colocar tudo na esteira, tirar, colocar no carrinho, depois colocar de volta. Então, pra mim é maravilhoso. O que vocês acham? O Matheus tá um pouquinho gripado, sabe? E aí, eu quero passar na farmácia pra comprar o remedinho pra abrir o nariz dele e também pra comprar Vick. Porque o Vick lá de casa acabou. Eu gosto sempre de ter Vick porque, menina do céu, não sei se vocês sabem, mas quando a gente tá com tosse e aí a gente passa o Vick na sola do pé, olha, essa dica é maravilhosa, viu? Eu passo o Vick na sola do pé, coloco a meia e é como tirar com a mão. Eu, nossa, já usei essa dica aqui. Sempre que é um tatucino, eu passo o Vick na sola do pé, coloco a meia e resolve o problema. Então, fica aí a dica pra vocês. Mas tem que prestar atenção que eu não sei, com certeza, se pode aplicar Vick em criança, viu? Assim, criança novinha, né? Tem que ler direitinho a bula e as indicações, tá bom? Mas eu fiz pra mim, pra Rup e pro meu irmão quando ele tava aqui e funcionou muito bem, tá? E aí, como eu gosto de compartilhar com vocês coisas que eu realmente uso e que eu realmente aprovo e que eu acho que vai ajudar na vida das pessoas, né? Fica aí a diquinha, tá? Cheguei em casa e deixa eu mostrar pra vocês as flores que eu comprei. Essa daqui. Que eu acho que depois eu vou deixar secar pra poder usar em um arranjo. E essa daqui foi 2 por 5, ó. Então, eu comprei essa e essas rosinhas aqui. Ó, 2 por 5. E, gente, eu não resisti e comprei essa daqui, lindíssima, mas selvagem. Olha, que linda. E essa outra. E aí, eu quero fazer um buquezinho e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Quando o buquezinho estiver pronto. Os meninos já estão me ajudando a guardar tudo. Sim, eu coloco eles pra me ajudar. Porque, né, as coisas não vão sozinhas pra lá. Eles têm que entender isso que tudo requer trabalho, né? E aí, é desde pequeno que a gente faz isso. Mas, eu queria mostrar isso aqui pra vocês, ó. Um tempo atrás, eu comprei chips do supermercado Aldi. Esse aqui é do supermercado Jumbo. E é de sal marinho e é de... Como é que chama isso aqui? É beterraba, cenoura. Esse negócio aqui, eu não sei o nome. E batata doce. E eu amei. E agora, eu comprei do Jumbo pra poder experimentar. E, gente, olha só. Essa embalagem aqui. O saco da pipoca de 500 gramas. Pipoca não, que isso aqui é chips. A doida. De 500 gramas, tava quase 4 euros. E aí, eu comprei esse daqui, ó. De 150 gramas, pra poder experimentar. Mas, é de trufa preta e sal marinho. Deve ser muito boa, né? Porque o preço... E aí, eu queria mostrar pra vocês. Comprei pra experimentar. Que se ficou bom, depois eu compro novamente, né? E essa daqui também. Vocês gostam, gente, desse tipo de chips? Ou vocês não comem? Eu quase não como essas coisas. Não gosto muito. E aí, eu experimentei esse de verdura, né? E eu gostei. Tô doida pra experimentar isso daqui. Ó, a minha compra deu 119,70. E isso daqui é praticamente só pra semana, tá? E eu ainda esqueci de comprar frutas, minha gente. Matheus, você tá me ajudando, amor? Linteza. É, a mãozinha de Matheus aqui. Eu levei a lista, mas eu esqueci de trazer frutas. Então, eu tenho ainda que comprar frutas, viu? Quem mais é dessas que leva a lista e esquece de olhar na lista? Ai, meu Deus do céu. Quando eu não esqueço a lista aqui em casa, viu? Ai, meu pai. 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 eu resolvi usar esses dois vasos que eu tenho para poder fazer o arranjo com as flores terminei um ainda tem que colocar mais uma dessa daqui que vocês estão achando eu vou dar uma ajeitada ainda e aí vou fazer o outro prontinho os arranjos olha só não tinha a mesma quantidade das mesmas flores para colocar nos dois vasos mas eu tentei da melhor forma né separar as flores e colocar nos vasos e lá no final foi esse gente eu amei achei que ficou bem bonito e essas flores são fantásticas né olha só cada uma com a sua beleza eu amo flores naturais amas permanentes também mas essas aqui eu comprei para enfeitar aqui em casa porque segunda-feira vai ser meu aniversário né e para receber vocês na live meu povo o que que vocês acharam gostaram olha só quem está aqui ela adora esse cantinho donut o donut olha para cada um não não quer me dar papo não viu beleza beleza mamãe os meninos estão aqui na sala brincando é no playstation e eu sentei um pouquinho aqui para descansar e para editar esse vídeo que vocês estão assistindo já quero postar e eu acabei de gravar também o vídeo das comprinhas então logo mais eu vou compartilhar com vocês as coisinhas que eu comprei tem nada demais mas como eu prometi né eu já gravei para poder engatilhar quero também editar e tem dois outros vídeos que eu tenho que editar que eu já gravei tem um tempão que é um vídeo repaginando umas coisas que eu já fiz aqui de outra cara eu acho que vocês vão gostar acho que pode servir de inspiração para vocês e o outro vídeo que eu também tenho que ele tá é de um quadro que eu fiz aqui eu não sei onde que eu enfiei as imagens por isso que eu não editei até hoje e aí eu vou aproveitar para encerrar esse vídeo aqui viu gente queria muito de coração agradecer o carinho de vocês é no vídeo passado vocês deixam tantos comentários lindos amorosos e de apoio e o meu muito obrigada tá um beijo no seu coração obrigada pela sua presença aqui e até o próximo vídeo tchau E aí E aí Vamos lá.